Por mais que eu atire o disfarce, eu sinto que ele já não vê o nosso casamento com o mesmo entusiasmo de antes. Talvez até porque não consegui ser tão sincera com ele quanto ele merecia. E ele percebe isso. Só que entre ele e a minha filha, mais uma vez eu vou ter que optar por ela, caso seja necessário. Não há nada nesse mundo que me faça contar para ele sobre a troca dos bebês. Prefiro a separação, prefiro a minha infelicidade, prefiro até mesmo a minha morte. Meu filho nasceu perfeito. O da Eduarda morreu logo depois de nascer. E aí E aí Obedecendo ao impulso desesperado, eu troquei as crianças com a ajuda do César. Dei meu filho vivo em troca do filho morto da Eduarda. Obedecendo ao impulso desesperado, eu troquei as crianças com a ajuda do César. Dei meu filho vivo em troca do filho morto da Eduarda. O que é isso? Que diabo de história é essa? Que tipo de brincadeira você está querendo fazer? Não, não tenho brincadeira nenhuma. Fala! É um pesadelo ou você está completamente louca? O que é isso aí, mãe? Me diz! Eu posso explicar, Eduarda. Você vai entender. Você tem que me dizer que é mentira! Que é mentira! Que você está inventando tudo isso! Vai, fala, mãe! Fala! O que é isso? O que você está querendo fazer comigo? Você está querendo tirar o meu filho de mim? Está querendo me enlouquecer porque... Você quer ficar com o meu filho porque você perdeu o seu? Como é que você é capaz de tramar contra mim, de me querer tão mal? O que eu te fiz, mãe? Você não fez nada, Eduarda. Eu te amo. Eu seria incapaz... Então me diz! Diz pra mim! O que é isso? Por que você está inventando isso? Por que você escreveu isso no diário? Você quer me ferir? Quer me matar? Não, eu não... Fala, mãe! Fala que é mentira! Fala pra mim! É mentira! Fala, por favor! Não! 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 Não é mentira! Então, foi o meu filho que morreu e você colocou o seu no lugar? Era isso que você escondiu? E o Atílio me falou pra ler no seu diário? É isso... É isso, escuta... Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Não pode ser verdade! Eu não quero que seja verdade! Eu odeio você! Odeio, odeio, odeio o que você fez! Eu odeio você! Eu odeio! Eu odeio!